Das 30 amostras de pacientes contaminados pelo coronavírus, coletadas em várias regiões da capital, 28 estavam contaminadas pela variante P1, originária em Manaus. Um índice de 93%, como explicou o secretário municipal de saúde. Isso vem confirmar a situação que nós observamos por essa taxa súbita de necessidade de internação. Agora, podemos afirmar que Goiânia não se transformou, o que se transformou na cidade de Manaus, porque a elasticidade da abertura rápida de leitos permitiu que pessoas não ficassem nos cais, nas UPAs, aguardando por leitos de UTI sem poder nem ao menos ter o acesso aos leitos, seja de UTI, seja de enfermaria. O sinal de alerta surgiu na última semana do mês de fevereiro, quando o índice de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 aqui na capital subiu de 70% para mais de 90% em menos de 96 horas. Um crescimento nunca visto, nem no pior momento da pandemia, na primeira onda do ano passado. Foi aí que a prefeitura decidiu fazer a coleta de amostras para o sequenciamento genético. Os exames foram feitos pelos laboratórios da UFG e os laudos ficaram prontos esta semana, confirmando que a variante P1 descoberta em Manaus deve ser a predominante em circulação em Goiânia. Só não colapsamos o serviço de saúde do município de Goiânia, porque foi possível de forma hercúlea a abertura de vários leitos. Hoje, Goiânia já conta com mais de 300 leitos de UTI, que estão 100% ocupados. Lembrar que a internação em UTI tem uma letalidade muito grande, de 50%, às vezes 60%. Não se pode afirmar que exista alguma relação entre a circulação da variante P1 com o atendimento prestado em Goiânia a pacientes vindos de Manaus. Isso porque elas ficaram isoladas em ambiente hospitalar. O que se esperava era que, no determinado momento, essa cepa, pela característica de alta virulência e ser extremamente contagiosa, que ela estaria, sim, circulando por várias regiões do Brasil. Mais do que nunca, o momento é de muita precaução. A vacina ainda é escassa. Nós já estamos vacinando os idosos com mais de 75 anos. Mas a quantidade de vacina ainda não permite a proteção adequada da população.